Bom dia, gente! Iniciando mais um dia, mais um vídeo por aqui. Hoje é sexta-feira, acho que é umas seis e pouco da manhã, se não me engano. Eu já acordei já, né, cuidando da capa dos vídeos de hoje. Na verdade, hoje vai ter um vídeo pra vocês de manhã, que eu gravei ontem. E mais tarde eu vou fazer uma live aqui com vocês também. Então, eu vou criar uma capa, né, pra vocês verem uma capa, né, ao invés de uma foto aleatória, né. Hoje tá, amanheceu frio, tava chovendo de noite, mas agora, de noite e de madrugada, né, mas agora acho que já acabou a chuva. Acabou a chuva, graças a Deus, né, porque minha roupa ainda está lá, né, tô encharcada e tal. Hoje eu tô vestida um pouquinho melhor, vou mostrar pra vocês o meu look, né, geralmente vocês estão me vendo só de bem confortável, né, peraí. Então, hoje, esse aqui é meu look, eu coloquei aquela regatinha, aquela camisetinha, regatinha não, camisetinha branca, né, coloquei ela. Por mim, ela deveria ser um pouco mais solta, eu não gosto assim, justa não. E essa aqui é aquela calça que eu não cheguei a experimentar pra vocês, né. Ó, eu que sou alta, eu acho que eu devo ter 1,75, eu acho, tá. Eu acredito que eu tenho aí 1,75 de altura, mais ou menos, e ela tá um pouco, ó, comprida em mim. Ela é boa pra quem quer usar salto alto, né, eu não uso salto alto, então. E coloquei aqui a minha, como que é o nome dessa camiseta, dessa blusinha? Não lembro, mas ó, compridinha atrás. Amei, comprei essa que eu mostrei pra vocês, né, que é compridinha, fininha, adorei ela. E comprei também as duas, é, como que é, blazer, né. É, só que os blazers eu acho que vai ser mais pra sair, tipo, pra usar em casa não, né. Essa daqui vai ser mais pra usar em casa, em, né, em dias comuns e tal. E esse é meu look, né, tudo que eu ainda não tinha usado, tô usando de uma vez só. Bom dia, falei, bom dia, gente. Bom dia com essa minha cara de menino, sem vergonha, sem vergonha da minha mãe, né, fio? Ai, gente, ai, que cara bonita desse menino. Deixa eu ver, deixa eu ver esses olhos. Não desça, não desça, rebelde. Não desça, gente, eu deixo os olhos cheios pra todo mundo ver esses olhos caramelo também. O Fernando ainda que tá dormindo, mas o Davi já tá aqui enchendo saco. Vocês tão falando sobre a televisão, né, que tá aqui no chão. É meu. Mas, meu Deus do céu, ai, é porque eu desliguei a geladeira, molhou a cozinha. Deixa eu ver. Então, o que acontece? Eu vou limpar essa geladeira. Que ânimo que eu tenho pra limpar a geladeira, meu Deus do céu. Vocês viram assim, eu comprei... O Zé tá me chamando. Eu comprei basicamente tudo, tudo que eu achava, assim, que era mais urgente, né, pra gente viver nessa casa, né. Só que o móvel pra televisão era uma coisa que eu não achava urgente. O que que eu vim fazer? Eu vim comer, eu vim atrás de alguma coisa pra comer. Tá molhada, eu tenho que ter... Isso aí não é de comer. Jesus, tá molhada. E essa calça tá compridinha, né. Vou comer... Ai, Danilo, faz um pro cê, vai. Hã? Faz um pro cê, vai. Dois. Tomar uma bagunça. Ó, ontem eu fiz hot dog aqui, ó a bagunça. Ó as crianças minhas. Ué, as bisneguinhas tão duras por quê? Você deixou ela aberta, né? Não. Foi. Não vou tomar café. Não vou tomar café ainda, não. Comer alguma coisinha. Só porque eu tenho que terminar aqui os meus vídeos. E eu esqueci o que eu tava falando. Ah, então. Aí, o móvel pra televisão foi a única coisa que eu falei. Não, não é urgente. Então, não vou ver isso agora. Eu até cheguei a olhar, né, nas lojas de móveis usados que eu fui. Só que, tipo, 250, 300 reais. E não era nem bonita. Ah, não. Tipo, quase o preço do novo, né? Falei, não. Aí, eu não comprei. E pendurar na parede. Uma que eu não tenho... Eu até podia pedir pro Zé fazer isso, né? Pra pendurar na parede. Mas eu não acho bonito. Tá certo que no chão também não dá bonito, né? Mas, sei lá. Não vai quebrar, não. Os meninos não estragam, não. Tá tudo certo ali. Deixa pra quando eu tiver, né, condições. Mas eu compro um móvel pra colocar no chão. Acabei de finalizar capas. E eu programei a live. Não sei como é que vai ser, não. Porque eu nunca fiz assim. Na verdade, eu nem sei fazer live direito ainda, né? A última vez que eu fiz, ficou o celular em pé. Porque eu não consegui virar de jeito nenhum a live, né? Mas a gente aprende, né? Então, eu programei. Vamos ver como é que vai ser. Não, não. Programei pra live começar às 4 horas e programei pelo computador. Vamos ver como é que eu vou fazer pra iniciar pelo celular, que eu pretendo, né? Até pela qualidade. Eu vou só dobrar aqui o meu cobertorzinho que eu dormi. E eu tenho que ir lá cuidar daquela geladeira, né? Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu tenho que ir lá na escola, lá, que tem aquele... Eu tenho conversa lá com o pessoal da escola que eu falei com vocês, né? Acabei nem mostrando pra vocês, eu limpei na geladeira. Eu limpei lá e lavei a louça, né? Tinha um pouquinho de louça e eu ia guardar a louça agora, mas... O Zé acabou de me lembrar que eu tenho que procurar um negócio aqui. Não é bem um documento. Eu tenho que procurar um negócio aqui. E eu acabei de ver a carteirinha da vacina. Eu lembrei que uma inscrita mandou pra mim. E eu não sei nem que dia que é. Eu acho que era hoje, hein? Ai, Deus, viu? E aí eu vou... Vocês lembram, né? Do B.O. lá, né? Então, eu tenho que ir lá. E levar uns documentos. E aí eu já tô me lembrando que eu tenho que ver quais são os documentos. Deixa eu achar esse papel. É oito e meia, ó. Eu levo um... Quinze? De quinze a vinte minutos, né? Pra chegar na escola. Mas eu não sei exatamente quais os papéis que eu tenho que pegar. Então, eu já vou ver isso agora, né? Ai, meu Deus do céu. Não esquece dos documentos. Ai, meu Deus do céu. Eu já tava esquecendo, tá vendo? Deixa eu procurar aqui. Acho que é esse aqui. Não. Aqui não. Meu Deus do céu. Pelo menos agora eu organizei tudo em um lugar só. Né? A não ser que eu tenha me bagunçado alguma coisa mais. Ai, Jesus. Tanta deslocação. Nossa, é tanta... Esse eu acho que eu não organizei aqui. Oh, Jeová Deus, viu? Eu acho que eu devo ter colocado aqui em algum outro canto. Ai, meu Deus do céu, né? Esse aqui é o quê? Essa coisa é do posto. Ai, gente. Não tá aqui. Sério. Poxa, meu. O que que eu fiz com esse papel? Caramba. Não tá aqui. Ai, gente. Não tá aqui o papel que tá descrito. Todos os documentos que eu preciso. O que que eu fiz com esse papel? Caramba, mano. E agora? Ai, Angélica. Misericórdia, minha filha. Como essa é bagunceira. Isso aqui não. Isso aqui não é. Gente. Ai, gente. Sério. Tô bagunceira. Ai, Cristo. Socorro. E agora? Cadê essa bagata desse papel? Deixa eu ver o que você encontra. Gente, sério. Eu não tô crendo que eu perdi. O papel. Ai, meu Deus do céu. Não é. Não é, meu Deus. Cadê, Senhor? Não. Ai, meu Pai do céu. Ai, eu não acredito. Ai, eu vou chorar. Ah, achei. Achei? Não, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Ai, gente. Nossa, eu tô até nervoso. É porque eu chego toda corrida na rua e jogo em algum canto. Ai, meu Deus do céu. Não tô encontrando. Pelo amor de Cristo. Caceta. Cadê esse negócio? Gente, pelo amor de Deus. Como posso ser tão bagunceira assim? Misericórdia. Misericórdia. Ai. Que bagaça. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu já fiz. Senhor. Será que eu vou ir aqui? Aqui não tá. Não. Será que eu fiz isso? Não fiz isso. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Cristo. Como eu posso fazer isso? É um papel tão importante que eu não guardei. Ai, meu Deus do céu. Viu? Pronto. E agora? Eu não achei o papel. Mas eu tenho que ir lá na escola. E uma coisa eu sei que eu tenho que pegar lá. Que é tipo... Tipo um comprovante que eles estão frequentando a escola, né? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Como eu posso ser assim? Misericórdia. Eu só faço as coisas tudo aceleradas? Dá nisso. Meu senhor. Eu tenho que ir lá na escola já. Vou levar o RG deles pra tentar pegar esse documento que eu sei que eu preciso, né? Na verdade, não. Um documento. Tipo um... Um papel que... Né? Que diga que eles... Estão... É... Que eles estão estudando, ó. Vestir a legging. Aquela legging. Montaria. Porque essa calça aqui ela tá muito comprida e tá raspando no chão, né? Eu tenho que ir lá na escola, gente. Eu não acredito. Meu Deus. Eu tenho que encontrar. Não, não perdi. Tem algum lugar em casa. Ó. Eu aqui. Como eu era loirinha. Vocês estão vendo? Isso aqui devia ter o quê? Sei lá. Uns cinco anos. Não sei nem com o que eu pareço. Com o que eu pareço aqui? Milene, Fernanda ou Davi? Uns três, né? Uns três tem o meu olhar. Ai, Jesus, gente. Pelo amor de Deus. O que eu posso ter feito com isso? Meu Deus. Eu tenho que ir lá na escola. Ai, Senhor. Mas ainda bem que eu tenho alguns dias ainda pra isso, né? Eu tenho alguns dias pra resolver isso. Tá molhando aqui, ó. A conta da minha cama. Eu tenho alguns dias pra resolver isso. Eu tenho que achar e encontrar esse negócio. Porque tá, tipo, toda... É... Descrito, né? Toda a documentação que eu preciso levar. Mano, mas como pode? Uma pessoa só. Você tá atrapalhada. Não sei como que eu consigo isso. Saco, meu. Em casa, eu tava com um pouco de frio, né? Só que aí... Eu me conheço. Então, quando eu começo a caminhar... Eu começo a ficar com calor. Aí eu tirei a blusa... Pra não ficar sofrendo de calor na rua. Ainda bem. Porque eu já tô andando. Já tô sentindo já... O corpo esquentar já. Ó o cachorro me seguindo. Vocês já conseguem ver? Eu tô andando, tá me seguindo. Acho que por conta do cheiro da Maia, né? Eu tô andando, eles tão me seguindo. É na frente desse terreno que sempre aparecem os largados. Hoje eu vou passar aqui pra vocês verem. Vamos ver. Se aparece algum... Vou andar devagar. Não apareceu. Porque aqui, quando a gente começa a andar, eles começam a passar na frente de nossos pés. Acho que porque choveu, né? Aí o largado deve estar mais encolhidinho nos cantos. Até o momento nenhum... Tô caminhando aí uns 5 minutos. Nenhum largado no meu caminho. E eu que tô sentindo que eu vou ter que comprar um outro chinelo pra mim. Eu tô sentindo que tá querendo... Sabe? Rachar no meio do... Do dedo. Então, eu vou ver se eu vejo isso. Não sei se hoje. Porque eu ando muito de chinelo, né? Então, vou ver um chinelo novo pra mim. Acabei de receber mensagem do... Do rapaz lá, né? Da loja da geladeira. E... Ele falou que a outra geladeira tá em teste. Gente, se ele falar que tá tudo ok... Vocês vão dizer que eu tô errada. Mas eu vou ficar com a outra. É. Talvez o certo seria eu pegar o dinheiro. Mas caramba. Não tô afim, gente, de... Ficar alguns dias sem geladeira até achar outra. Sabe? Vai ser um transtorno. Porque aí tem que pagar... Alguém pra buscar. Tudo isso. Então... Eu prefiro, se ele falar que tá arrumada... Ficar com a outra, né? Vamos ver. Eu vou esperar. Ele falou que tá em teste. Vou ver. Que dia bom, hein? Não está muito quente. Eu acho que agora vai parar um pouco a chuva. Deixa eu ver. Acho que tem dois dias, né? Que tá chovendo. Mas eu acho que é gostosinho o dia. Bem fresquinho. A rua não tá molhada. Parou a chuva, né? Tá bom o tempo. A menina fazendo caminhada. Eu fazendo minha caminhada de chinelo. Mas é gostosinho andar. Cheguei aqui com dois minutos de atraso. Mas cheguei. Já já eu falo com vocês. Não sei. No último desangüclub. Táion. Não sei. No último desangübrado. Amém. Não sei. Saí lá da escola Peguei As declarações que eu precisava Já peguei E eu acho que era só isso Que eu tinha que pegar na escola Fez tanto, eu vou ter que chegar em casa e procurar O papel pra ver o que eu preciso fazer ainda Conversei lá com as psicopedagogas E Já Era basicamente uma entrevista inicial Pra elas entenderem Como que funciona tudo Em relação aos meninos Então foi tudo certo E agora está programado Pra toda sexta-feira Eu levar eles Pra Tipo de manhã Esse mesmo horário, nove horas da manhã Toda sexta-feira Eles vão pra escola, falar com elas Falar não Tem um atendimento, né Elas vão ver A dificuldade que eles têm Né, que é mais o que? Em questão a fala, né Em questão A atenção, tudo mais Vou mostrar um negócio pra vocês Então, pelo menos Isso já foi resolvido Achei mais um pé Cheio de Eu acho que é acerola, não é? Acho que é acerola Tá me parecendo umas pimentinhas Mas não Acho que são acerolas Olha Até experimentar pra ver Ai, gente Que delícia, viu? Aqui, ó A gente encontra bastante Nossa, que máximo A minha vizinha Falou que tem umas bem grandonas No quintal dela A vizinha da padaria, né Que ela falou que vai trazer umas pra mim Mas é azeda, assim Boa em suco Ainda tem algumas lá em casa Daquele dia que eu peguei Uma inscrita aí comentou Que eu tenho que sair com sacola Pra quando eu achar frutas assim Sair levando, né? Boa ideia É que eu não gosto de sair com nada na mão Ó Saí só com isso aqui Mas ainda assim não gosto de sair com nada na mão Ó, o show da Marília Mendonça Aqui em Divinópolis Seria hoje, né? Dia 12 de novembro Sexta-feira Era ela Douglas e Vinícius E não sei quem é aquele ali Que dó, né, gente? Difícil Eu vou começar a cuidar do nosso almoço, né? Já cheguei aqui Já mandei os meninos Fernando catar cocôs, né? Que tiverem pelo quintal E o Davi vai pegar os lixos Eu... Nossa, eu não sei Eu comprei meio quilo de... Acho que é o catra Meio quilo de bife E eu vou fazer Tirinhas da carne Com cola E... E... Tá... Não vou lá É isso aí Mas não vai pegar o outro não Vai ser 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 Hoje é sexta-feira Mas tem aula Então, deixa eu ver Arroz tem Feijão tem Se eu esquentar Só fazer mistura Agora acho que vai a 10 horas Hoje é 10 horas, eu acho Tá lá fora Tá aqui não Davi, lixo da cozinha também, viu? Lixo da cozinha também Tem que guardar essa louça Tchau, Maia A Maia não tá deixando mais entrar no meu quarto Né, Fia? Fala, eu tô de castigo, gente Mamãe não deixa mais entrar no quarto da mãe Não quer? Não quer, né, Fia, de uma cozinha Eu não tô deixando mais a Maia ficar no meu quarto, não Eu não tô mais conta de Maia no meu pé o tempo todo grudado em mim E aí eu tô fechando a porta Uma inscrita perguntou Se eu ainda não abro essa porta daqui, né? Ainda não, gente Porque Eu esqueci de ligar no dia lá pro chaveiro, né? Acho que era pra ligar na quarta-feira, eu acho Eu esqueci Mas eu tô ficando pra dele aí Eu vou ligar depois Sai, Maia Sai daí, cara, mãe Oi, eu vou Você é limpa Sai, Maia Sai Do bicho Maloqueira Cadê o paninho? Não tá? Coisa Então Aí eu esqueci Eu vou ligar pra ele Essa semana agora que vai entrar, né? Eu vou ver se eu lembro Essa semana agora Se eu não esquecer, eu ligo pra ele Porque eu quero que troca, sei lá, o meu Vocês falaram que é facinho, né? Trocar isso aqui Mas, por qualquer maneira, eu prefiro que ele venha aqui Porque tem a porta do meu quarto também, né? Eu quero que feche direito lá Eu fecho, só que eu coloco duas toalhas Porque aí fica difícil de abrir Eu coloco duas toalhas na porta Porque aí quando eu fecho fica difícil de abrir Porque senão toda hora Entra e sai da Maia Entra e sai dos meninos Eu coloco pra vocês não abrirem Olha, sabia? Eu falei Eu não quero que vocês fiquem no meu quarto tempo todo, não Quero paz e criança É, Maia Paz e criança Deus do céu Dia todo já Chega criança no meu quarto também, não O que é que eu falei? O que é que eu falei? Ó, Fernanda, vem aqui Não, deixa, vai, 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 vai Estão ali Cada um fazendo a sua tarefa E eu vou cuidar aqui do nosso almoço Tá com água quente desde ontem? Não, tá lá agora Tá aqui, ó Tá morna Tá morna, água quente Gente, eu vou cuidar da moça Que eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo aqui Mas é o básico do básico Né? Pra ser rápido Eu estou usando Sazão Porque tinha aqui Tinha não, tem, né? Então eu resolvi usar Mas eu não uso, sabe gente? Eu não sou adepta a Sazão Mas não Mas Ai, no Sazão de vez em quando é gostoso Deixa a comida bem gostosinha também E eu tô com pouco tempero aqui Coloquei alho Aquele tempero pronto, né? Que eu comprei na... Pronto, mas caseiro Que eu comprei no... Na casa de carnes aqui Então eu coloquei ele E coloquei cebolinha, né? Mas aí eu quis dar um gostinho de Sazão aqui também hoje Pra nossa carne Eu fiz aqui meio quilo de carne E vou colocar o couve picadinho aqui também daqui a pouco É, mas a gente não vai comer toda essa carne não É muito Vou deixar pra gente jantar à noite Né? Sei lá Ou comer a carne com pão Não sei Vim buscar minha couve de todo dia Que diferente, né? Parece que tem cores diferentes Deixa eu ver Vou pegar porque agora pronto Já virou Nossa refeição principal O couve todo dia Bom que os meninos gostam também E eu também Essa daqui tá bem clarinha, né? Tá bom Não, já vai comer Tchau, tchau Eu vou fazer aqui Suco de acerola pra gente Suco de acerola No outro dia eu sei falar Que eu tinha colocado muita água, né? Realmente É porque faz tempo que eu não fazia suco Natural assim De acerola Eu acho que agora não tem muita água Mas ficou bom, tá? Mesmo tendo um pouquinho agrado Ó, eu acho que não tá muito água não Tô fazendo aqui a quantidade de chão agora Eu, gente Se vocês me der refrigerante Se eu tomar um copo é muito Mas suco natural Suco natural Toma um litro brincando Então eu vou bater O suco tá com água gelada aqui O nosso almoço tá aqui finalizado Ó Aqui o prato do Fernando Suco, né? Que eu falei pra vocês que eu fiz O prato do Davi E o meu prato Estou tentando comer mais, né? Voltar a me alimentar melhor Agora a gente vai tomar Agora a gente vai almoçar O suco não tá aguado, tá? Tá uma delícia Ai, muito bom Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Então é isso gente Vou finalizar por aqui Vou começar a correria Caçando aquele papel Que eu preciso achar ele Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar Para mim que é muito importante Se inscrever no canal Quem não for inscrito E até o próximo vídeo Beijo, tchau